Recentemente, o Nubank disponibilizou o PIX Agendado, uma funcionalidade que permite ao usuário programar pagamentos recorrentes para pessoas físicas e jurídicas. O principal ponto positivo dessa nova ferramenta está nas transações automáticas, que permitem a compensação financeira em contas sem que seja sempre preciso se preocupar em realizá-las na mesma hora. Dessa forma, para que você comece a aplicar o PIX programado no seu dia-a-dia, trouxemos um tutorial completo sobre a função. Confira abaixo como usar o PIX Agendado do Nubank. Por ser uma nova funcionalidade, é normal que dúvidas apareçam. Foi pensando nisso que preparamos esse passo a passo. Afinal, uma ajudinha sempre vai bem, ainda mais quando é realizada de maneira simples e rápida. Veja. 1. Acesse o aplicativo do Nubank. 2. Clique em, área PIX. 3. Selecione, transferir, e insira o valor que desejado. 4. Clique em Agendar transferência. 5. Insira a chave PIX da pessoa que irá receber o pagamento. 6. Escolha o dia em que o PIX deverá ser realizado. 7. Selecione Agendar transferência para concluir o procedimento. 8. Ao fim do processo, um comprovante será gerado, podendo ser salvo ou compartilhado com outras pessoas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.